Como é que foi seu Natal, hein? Eu tenho que confessar um pecado para os irmãos. Eu tenho que confessar. É melhor confessar em família do que ficar falando por aí. Meus irmãos, tem uma tal de rabanada recheada com doce de leite. Que aquilo é tentação do inferno, não é possível. Sim ou não? Gente, aquela rabanada, ela olha para você. Ela fala contigo. Sério, ela tem esse poder. Ela olha para você e fala assim, se não comer, vai se arrepender. É um negócio desafiador. Tem hora que ela fala assim, vai ficar de dietinha, não é homem não? É sério, é um negócio constrangedor. A de Nutella é boa, mas de doce de leite, meu Deus do céu. Então, gente. Aí eu fui pesar. Um dia e meio depois. Porque começou o dia 24, já nós do almoço, a perseguição. A balança, né? E aí, quando chegou no dia 25, a noite, um dia e meio depois. Eu fui para a balança e eu falei, meu Deus, como é fácil recuperar. Como é fácil receber de volta. Gente, em um dia, tu recupera tudo. É demoníaco isso. Tu segura, malha, avitalpa. Aí, num dia, explode toda a conquista novamente. Falei, meu Deus do céu, mas que desaforo isso. Mas aí, eu pensei que também tem um lado bom. Se num dia chega a desgraça toda, num dia também chega a bênção toda. Se num dia chega a gordura, no outro dia chega o milagre do fitness. Se num dia chega um momento difícil, no outro dia pode chegar um dia maravilhoso, especial, exponencial. Nós temos que acreditar que não é só a ruindade que chega num dia, não. Não é só a notícia ruim que chega num dia, não. Que num dia a sua vida muda. Num dia a sua história muda. Num dia você toma uma decisão, que você vai seguir essa decisão. E o rumo da sua vida é algo que você nunca sonhou. Insuperável. E é por isso que eu tenho uma proposta para você hoje. Nós pensarmos no tema, como construir uma vida surpreendentemente vitoriosa. Quem quer saber como? O livro de Juízes é bem interessante. O livro de Juízes tem uma história que se repete o tempo inteiro. Acontece, depois acontece de novo, depois acontece. Que história é essa? O povo está vivendo com Deus. De repente o povo se afasta de Deus. Por que o povo se afasta de Deus? Deus permite que os inimigos do povo de Israel oprimam Israel. Israel então começa a sofrer. E porque sofre, se lembra que tem um Deus. Então, eles clamam a Deus. E Deus então levanta um juiz. Esse juiz vem para defender o povo de Israel. O povo se liberta dos seus inimigos que estão os oprimidos. Seja Malekita, Midianita ou qualquer outro povo. E então, esse povo agora começa a buscar a Deus de novo. Até que aquela geração passa. E a próxima geração se esquece de Deus. E todo ciclo acontece de novo. Isso vai acontecendo no livro de juízes intermitente. Então, toda hora vai acontecendo. Acontece, depois acontece, depois acontece. E aí, este é o quinto juiz que é levantado. Gideão. Esse é o momento que quem está oprimindo o povo? Os Midianitas. O que eles estão fazendo? Eles entram em Israel. Eles tomam a comida. Eles tomam os animais. E veja a ruindade. Aquilo que não dá para levar, eles botam fogo. Tipo assim. Eu vou te roubar. E depois, ainda vou atrapalhar qualquer coisa que te ajude a você se levantar de novo. É aquele ladrão que fala assim. Me entrega o celular. Você entrega o celular e ele ainda te dá um tiro. Gente. Que coisa terrível. E aí, o povo clama a Deus. Quando o povo clama a Deus. Deus fala. É, vocês decidiram viver uma vida errada. Longe de mim. Estão pagando o preço disso. Mas eu vou levantar alguém. E aí, o anjo do Senhor fala com o Gideão. Gideão. Varão valente. Vai lá. E lidera o povo. E liberta o povo dos Midianitas. O Gideão fala assim. Você está de brincadeira, né? Você está falando comigo? Você está achando que eu tenho potencial para isso? O anjo fala. Você tem. Você é forte. Você é um valente guerreiro. Ele falou. Eu? Você deve estar de brincadeira. O anjo fala. É você. Você vai conseguir. Então, Gideão pede sinais a Deus. Deus dá os sinais. E então, ele começa a convocar o povo. E ele junta 32 mil soldados do povo. Imagina. O cara que era o Zé Ninguém. Ele fala. Vamos batalhar e vamos vencer. E 32 mil soldados aparecem. Incrível, né? Aí, Deus fala. Está com bastante gente. Gideão todo empolgado. É, Senhor. Lá são 135 mil Midianitas. Nós só temos 32 mil. Mas já é alguma coisa, né? Aí, Deus fala. Pois é. Fala para eles aí que quem não quiser, não precisa ficar não. Dá um toque neles aí. 22 mil vão embora. Fica só 10 mil. Aí, o Gideão fala. Senhor, estou com só 10 mil agora. É puxado. Mas tudo bem. Nós vamos, né? Aí, Deus fala. Gideão, leva todo mundo para perto do rio aí. E manda beber água. Aí, ele manda. Aí, uns vão lá. E tem um comportamento. De trazer água à boca. Os outros vão lá, lava a cara. Se abaixa, mergulha. Se vem um inimigo, pega eles desprevenidos. E aí, Deus fala. Gideão, 9.700 não lamberam a água como um cachorro atento. Então, 9.700 se libera. E aí, Gideão com 300 homens. 300 homens enfrentou um exército de 135 mil midianitas. E venceu. Deixa eu te falar uma coisa. É uma coisa escandalosa, sim ou não? É uma coisa surpreendente, sim ou não? É uma coisa fora da caixa, sim ou não? É uma coisa sobrenatural, sim ou não? Pois eu tenho uma notícia para você. Mas vai pegar quem quiser, tá? Quem não quiser, não pega. A notícia que eu tenho para você. É que Deus também quer fazer alguma coisa. Fora da caixa. Surpreendente. Incalculável na sua vida. Ah, pastor. É uma profecia para a igreja. Não, não é uma profecia para quem pega. É profecia para quem toma posse. Para quem crê. Para quem fala, eu vou viver isso. Para quem acredita. Há muitas pérolas que são lançadas no meio da multidão. Poucos pegam, cultivam essa pérola. Garantem essa pérola. Muita gente ouve, ouve, ouve mensagem e nunca toma postura. Nunca diz, é para mim, é comigo que está acontecendo. Ou então diz, é para mim, é comigo que está acontecendo. Mas na segunda-feira vai viver a mesma vidinha miserável de sempre. O mesmo jeitinho de vida de sempre. Os mesmos pecadinhos de sempre. As mesmas manias de sempre. Não tomam uma postura em relação ao que ouviu e que decidiu. Hoje, do mesmo jeito que Gideão surpreendeu a todos com uma vitória improvável. Eu quero falar para você que Deus quer te dar vitórias improváveis. E que você precisa fazer alguma coisa realmente, que as pessoas olhem e digam. Caramba, só Deus podia ter feito isso. Como construir uma vida surpreendentemente vitoriosa? Como? Primeiro, me acompanha. Remova seus costumes que afrontam a Deus. Você quer viver uma vida surpreendentemente vitoriosa? Remova seus costumes, manias, que afrontam a Deus. Olha o versículo 10. Quando o povo fala, Senhor nos ajuda. Os midianistas estão acabando com a gente. Nós estamos na pobreza. Porque pobreza é coisa diabólica, tá? Pobreza é coisa diabólica. Simplicidade de vida é uma coisa. Pobreza, falta, escassez, miséria é outra. Deus não planejou que faltasse arroz com feijão para nenhuma criança nesse país. O que faz isso é o pecado do homem. O que faz isso é a maldade do homem. É a hipocrisia do homem, que fala uma coisa para conseguir o voto. Depois que tem o voto, está nem aí para ninguém. Que fica aí se aproveitando de pandemia, para poder falar coisa bonitinha. E são os mentirosos falsos. Que vivem para si mesmos. E estão vivendo uma vida cheia de regalos. E sem máscara. Mas na frente da gente, máscara. Hipócritas que não amam a Deus. Por isso não amam as pessoas. Meus amados irmãos. O povo estava passando dificuldade. Por causa do costume que tinha. Que afrontava a Deus. Olha o que diz o versículo 10. Diz assim. E também disse a vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus. Em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Deus falou. Olha. Não adorem aos deuses pagãos. Do lugar que vocês estão vivendo. Não façam isso. Mas o que o povo fez? Começou a casar com as mulheres daqueles povos. Começou a se misturar. E começou a adorar os seus deuses. Às vezes você trabalha com alguém. Você faz amizade com alguém. Joga bola com alguém. E tudo bem. Você pode fazer isso. Mas você não precisa adorar os deuses deles. E copiar a forma de vida deles. Mas eu tenho uma boa notícia. Sabe qual é? Você sabe qual é o seu costume que afronta a Deus. É. Você sabe. Não. Sabe. 95% das coisas que você faz. Que afrontam a Deus. Você sabe. Só que você não foi determinado ainda para dizer. Chega. Eu não sei se é pornografia. Eu não sei se é mentira. Eu não sei se é a sua vaidade. Eu não sei se é a forma como você trata seu marido. Eu não sei se é a forma como você trata sua mulher. Eu não sei se é a sua incapacidade de falar. Não tratei bem meus filhos. Minha mulher. Meu marido. Até aqui. Mas eu agora vou viver de um jeito diferente. Porque você é orgulhoso. Ainda quer justificar o que você errou a vida inteira. Ao invés de dizer. Senhor me perdoe. Filho perdoe. Filha perdoe. Mãe perdoa. Pai perdoa. Esposa perdoa. Marido me perdoa. Eu quero viver uma nova vida. Me ajuda. É nobre isso. Você sabe. O que você faz. Que afronta a Deus. Ah pastor. Mas eu já tentei me livrar. Não consigo. Romano 6.14 O pecado não terá domínio sobre vós. Porque não está mais debaixo da lei. Mas debaixo da graça de Deus. O Senhor disse que o pecado não pode dominar. O Senhor está dizendo que se você quiser. Você vai vencer qualquer pecado. Pastor. Por que eu não consigo? Porque você lê pouca Bíblia. Como assim pastor? Olha. Comigo é assim. Leio pouca Bíblia. Fico mais fraco. Sou mais tentado. Leio mais Bíblia. Sou menos tentado. Fico mais forte. Com você não é assim não? Ou você é valentão? Eu se não pegar a Bíblia. Não ler Bíblia. Meu irmão. Pelo amor de Deus. Diabo. A pronta na minha frente. Aí eu começo a ler a Bíblia. Diabo vai. Ô diabo. Sai fora rapaz. Eu fico mais forte. Fico mais robusto. Levanto o supino de 200 quilos. Na vida espiritual. Lógico. É assim que funciona. Quando você lê Bíblia. É ler. Mas ler. Mas ler. Lê. Não é assim. Não. É ler. É com vontade. É comer a palavra. É digerir a palavra. Você sabe o que você faz que afronta a Deus. Talvez rebeldia na igreja. Talvez você é muito insubmisso. Você não obedece ninguém. Mas tem que obedecer. Tem que obedecer. Bíblia. Hierarquia espiritual. Liderança espiritual. Se você não quer ser liderado por ninguém. Como é que você pode liderar alguém? E o reino de Deus é feito de um exército. Se a Bíblia. Compara a gente a um exército. Significa que tem general. Tem major. Tem capitão. Tem tenente. Tem sargento. Tem soldado. Tem recruta. Mas quando a vitória chega. É para todo o exército. Quem entendeu? Fala. Eu quero ser do exército. Amém irmão? Segundo lugar. Se você quer. Construir uma vida. Surpreendentemente. Vitoriosa. Comece pela realidade que tem. Dá uma olhada no versículo 11. Interessante. Versículo 11. Então o anjo do Senhor. Veio. Sentou-se sob a árvore. De Ofra. Que pertencia a Bezerita. Joás. Gideão. Filho de Joás. Estava. Malhando. O trigo. Num tanque. De prensar uvas. Para escondê-lo. Dos midianitas. Olha isso. O Gideão. Pega trigo. Para poder produzir. Um pouquinho. De trigo. Farinha de trigo. E fazer um pãozinho. Fazer um bolinho. Fazer um alimentozinho. Para ele. Como é que ele faz? Ele vai para um lugar. Escondidinho. É um lagar. É um lugar onde você faz o que? Você prensa a uva. Prensa a uva. Sai o suco. Você pode beber o suco. E você pode pegar o restante do suco. E você pode fazer o que? Você pode botar em tonel. Fazer vinagre. Você pode fazer vinho. E assim a alimentação está garantida com aquela uva. Mas esse lugar é estreito. É pequeno. Quando você vai se malhar o trigo. Quanto mais espaço. Melhor. Você joga o trigo para cima. Você amassa. Você sopra em cima. Para tirar a palha. Então é mais fácil. O trigo se malha na eira ampla. Não se malha num lagar estreito. Mas o Gideão estava com medo. Porque se ele estivesse num lugar amplo. Mais facilmente o Midianita. Lá da montanha. Poderia vê-lo. E quando visse. Poderia vir correndo. Com um exército e camelos. E tomar a sua produção. Então ele faz o que dá. Ele faz num lugar escondidinho. Querido. Qual é a grande lição aqui? Se você quer realmente. Ter uma vida surpreendentemente vitoriosa. Comece na sua realidade. Era o que ele tinha. Sabe qual é o problema da gente? Nós queremos começar pelo que os outros. Tem ou tiveram. Ah não. Aquela pessoa conseguiu avançar na família. Conseguiu restaurar o casamento. Conseguiu ter um ministério frutífero na igreja. Conseguiu que a empresa dele prosperasse. Foi porque alguém ajudou. Não, não, não. Não foi não. Foi porque ele trabalhou. Alguém ajudou. Alguém que estava trabalhando. Não pense você que ele não deu o primeiro passo não. Ninguém vai botar e garantir a sua vitória. Se você tiver parado não. As pessoas vão te impulsionar. Deus vai mandar a gente. Quando você estiver fazendo a obra. Rodar. Acontecer. O Gideão estava lá. Eu só tenho esse lugar aqui. Eu vou fazer aqui mesmo. Porque eu tenho que comer. Eu tenho que ter meu pãozinho. Eu tenho que garantir minha alimentação. Não. Então. É o que eu tenho. Ei. O que você tem? Ah não. Porque eu sonho. Um dia. Quando eu conseguir. Um investidor. Quando eu tiver um dinheiro maior. Aí. Eu vou montar uma empresa assim. Ei querido. Essa empresa maior. Investidor. Ninguém vai dar dinheiro na tua mão. Tu não teve sucesso. Nem no nada. Monta tua carrocinha de pipoca. Que seja. Mostra que você é o maior pipoqueiro da parada. Arrebenta. Detona. Bota mais três pessoas trabalhando para você. Quatro. Cinco. Dez. Aí alguém fala assim. Cara. Você é empreendedor. Vou ser investidor no negócio contigo. Você provou. Na sua realidade. No que você tinha. Começa do que você tem. Começa do que você tem. Ah minha célula está fechando. Ah que dificuldade. Foi a pandemia. Para de muleta. Pandemia não pode vencer. Pandemia é usada pelo diabo. Para acabar com a tua célula. Você vai tomar de volta a célula. Você vai começar de novo. Você vai pastorear vidas. Você vai fazer a obra de Deus. E ponto final. Você vai ser ordenado pastor nesse púlpito um dia. Em nome de Jesus. Quem sabe esse é o teu chamado. Ah não. Não. Estou esperando alguém me notar. Alguém me ajudar. Alguém me bancar. Não. Começa a sua realidade. Se você quer realmente. Uma vida. Surpreendentemente vitoriosa. Terceiro lugar. Se você quer uma vida. Surpreendentemente vitoriosa. Assuma a identidade que Deus determinou para você. Assuma a identidade que Deus determinou para você. Versículo 12. Versículo 12. Diz assim. Então. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. E lhe disse. O Senhor está com você. Poderoso guerreiro. Como é que Deus via a Gideão? Como um? Não. Guerreiro não. Poderoso guerreiro. Ele tomou um susto. Falou. Eu? Estou aqui escondidinho. Aqui no lagar. Malhando o trigo. Porque estou com medo. Vem falar que eu sou poderoso guerreiro. Isso não pode ser verdade. É interessante. Que o anjo disse para ele assim. O Senhor é contigo. Olha a resposta de Gideão no versículo 13. Ele vai dizer assim. Ah Senhor. Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco. Por que aconteceu tudo isso? Ou seja. Ele não consegue perceber que o Senhor estava com ele. Que a bola da vez é ele. Que o milagre ambulante é ele. Que a tocha de fogo é ele. Que a presença do eterno está nele. Ele não consegue. Não, não. Ah. Se o Senhor está conosco. Ele já pega e distribui. Ele dilata. Ele começa a compartilhar. Ele não consegue conceber a ideia. De que ele pode ser alvo. De uma manifestação gloriosa de Deus. Tem gente aqui igualzinho. Você acha que os milagres. As coisas ferrenhas. Só acontecem na vida dos outros. Você nunca acha que pode acontecer contigo. Você nunca acredita que Deus pega você hoje. Independente se você tem. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Não importa. Pega você hoje. E faz você realizar alguma coisa no reino de Deus. Ou na vida financeira. Na vida profissional. Alguma coisa grandiosa. Que as pessoas olhem e digam assim. Meu Deus. Só Deus para fazer isso. Meus amados irmãos. No versículo 15. Olha como é que ele vai dizer. Como posso libertar Israel. Meu clã. É o menos importante. De Manassés. E eu sou o menor da minha família. Qual o problema de Gideão? O passado limitante. Qual o problema de Gideão? As humilhações que ele passou. Qual o problema de Gideão? A pobreza que ele enfrentou. Qual o problema de Gideão? É uma família. Desajustada. Com dificuldade. Com carência. Meus amados irmãos. Eu estava ontem assistindo uma série com a Bianca. Eu e ela lá em casa. No nosso quarto. Assistindo uma série. Me ajuda com as crianças aí gente. Se tiver aqui lá fora. Vai lá. Depois volta. Por favor. O Gideão. Gideão. Aí já até me perdi. Eu estava assistindo a série. E aí queridos. Apareceu o Capitólio. É o Parlamento dos Estados Unidos. Aí eu virei para a Bianca. Falei. Pô Bianca. Eu já entrei nesse lugar. Já tive uma reunião com um deputado nesse lugar. Aí eu fiquei pensando. Como é que Deus faz uns negócios. Pega um menino. Lá da escola pública da Paraguai. Escola municipal Paraguai. Lá em Marechal. Quem conhece a escola Paraguai lá em Marechal? Em frente à linha do trem. Quem conhece? Está com vergonha? Fala. Ué. Só eu que falo? Ah. Então. Lá. Em frente tem umas praças. Né. Então. Tinha muita macumba ali. Lembra? Macumbada. Então. Tinha muito. Então ali. Pega o menino lá da Paraguai. Aí um belo dia. Leva ele para uma reunião com um deputado dos Estados Unidos. Dentro do Capitólio. Deus é assim. Pastor. Mas por que ele fez isso contigo? Ele fez com o Gideão e não vai fazer comigo. Que que o Gideão é melhor que a gente? Ele dá mimos. Ele dá oportunidades. Igual você tem que acreditar. A diferença às vezes. É que. Às vezes. Alguns acreditam. E outros. Deixam o seu passado. Seus pecados. Suas frustrações. Seus erros. Dominarem o seu presente. Estragar o seu futuro. Se liberte. Tome vergonha na sua cara. Para de mimimi. Para de frustrar o plano de Deus na tua vida. Alegando que você já errou demais. E que não tem mais jeito. Pare. De acreditar. Que você não pode chegar lá. Porque você já fez muita bobagem. Você jogou fora oportunidades. Jogou fora um casamento. Jogou fora um filho. Jogou fora uma vida. Jogou fora uma amizade. Jogou fora uma igreja. Jogou fora um pastor. Que te amava. Pare de viver do passado. Peça perdão a Deus. Se sinta perdoado. Pela graça de Deus. E viva um novo tempo. Em quarto lugar. Se você quer viver. Se você quer viver. Realmente. Uma vida. Surpreendentemente vitoriosa. Desenvolva um diálogo mais pessoal com Deus. Não é só você assumir a identidade não. É a identidade de Deus para você. Ei guerreiro. Você não se vê assim. Mas Deus te vê. É por aí que começa a sua identidade. Não é o que dizem de você. É o que Deus fala. Mas não é só isso. Você precisa desenvolver um diálogo mais pessoal com Deus. Versículo 17. Diz assim. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor. Dá-me um sinal. De que és tu que estás falando comigo. Deixa eu te perguntar. Quem que estava falando com Gideão? Quem? Um anjo do Senhor. Falou quantas vezes? Várias vezes. Chega agora. O Gideão faz o quê? Me dá um sinal Senhor. Que é o Senhor mesmo que está falando comigo. Não parece falta de lógica? Não parece absurdo? Mas sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui uma oração. De rasgar o coração. Está acontecendo aqui. Uma oração de sinceridade. Ele vira para Deus. E fala sabe o quê? Deus. Por favor. Eu ainda estou com medo. É o Senhor mesmo. Deixa eu confessar. Eu estou vendo que é o anjo. Mas eu estou com medo. Apesar de ser o anjo. Eu estou com medo. Esses midianitas são cruéis. Eles colocam fogo nos bichos da gente. Eles levam o que eles conseguem. O que eles não conseguem. Eles botam fogo. Eles são cruéis. Eles não estão nem aí. De botar fogo numa oveira. Num jumento da gente. Numa vaquinha da gente. Eles são maus. São esses homens que eu vou ter que enfrentar. Eu nunca peguei numa arma. O Senhor está falando que eu sou um guerreiro. Eu estou com medo. Me dá um sinal Senhor. Ei. Sabe porquê que nossas orações às vezes não são atendidas? Porque elas são plásticas demais. Estéticas demais. São orações com frases que a gente já decorou. Você pega a sua oração. A introdução é igualzinha. O final igualzinho. E o meio igualzinho. Você bota uma coisa ou outra do momento. É só copiar, colar o negocinho a mais. Essa oração do Gideão é. Senhor, me dá um sinal. Eu me lembro quando. Eu estava para. Para ir para o seminário. Para me tornar pastor. A minha vida estava avançando. Eu estava com a vida legal. Estava ganhando dinheiro. Já tinha comprado carro zero. Já estava com dinheiro no caixa para comprar o apartamento. As coisas fluindo. Aí Deus vai e fala assim. Você tem que ser pastor. Gente, morri de medo. Morri de medo. Falei. Ah, você é pastor não. Você é pastor não. Senhor, legal. Você é um crente fiel. Vou dar dízimo. Vou dar oferta. Mas pastor não, Senhor. Por favor. Olha esse negócio de todo mundo dando opinião na tua vida. Não sabe os fatores todos envolvidos numa situação. Mas dá uma opinião. Sem perguntar antes. Acontece ou não acontece, irmãos? Ovelha morde. Esse negócio de não ter um domingo. Todo domingo estou vinculado à igreja. Ah, não, Senhor. Por favor. Acho que não, Senhor. Deixa eu ser empresário. Deixa eu ganhar dinheiro. Eu vou bancar tua obra. Por favor, Senhor. Eu estava com medo. Eu estava covarde. E pela primeira e única vez na minha vida. Eu fiz igualzinho a Gideão. Falei, Senhor, me dá um sinal. Ué, mas Deus não ficou zangado com você, não? Ele tinha sinalizado de tantas maneiras. Não ficou, não. Porque foi a oração mais sincera da minha vida. Dizendo, eu estou com medo. Como muitos aqui estão aqui. Você aí, outro frouxo, igual a mim. Deus já te falou que o Ministério do Pastorão é o teu caminho. Você está trocando aí. O Ministério por um prato de lentilha. Essa empreseca sua aí. Vamos, eu estou ganhando dinheiro aberto. Mas é empreseca perto do teu chamado. Deus te chamou para ser pastor. Você pode ganhar um bilhão de dólares. Você não vai estar realizado. Você vai estar frustrado. Eu sei o que é isso. Porque eu passei por isso. Promoção no trabalho. Aumento no trabalho. Participação dos lucros no trabalho. Benefício no trabalho. Tudo no trabalho. E dinheiro no bolso. E viaja para os Estados Unidos. E vai para lá. E frustrado. Dizendo. Como que eu vou viver minha vida inteira. Sem viver o tempo inteiro para o Ministério do Pastoral. Comecei a ter inveja de pastor. Pedir três sinais a Deus. Pedir um só. Ele deu. Aí eu pedi o segundo. Mas foi sincero. Por favor. Faz mais isso aqui. Ele fez. Depois eu conto essa história. Em outro dia. Já contei aqui. Conto de novo. Outro dia. E eu pedi três sinais ao Senhor. E Ele me deu os três sinais. Também quando eu subi a colina do Seminário do Sul. Eu subi convicto. E eu parei meu carro na porta do Seminário. E eu fiz uma oração. Eu não quero ser mais um. Eu quero viver uma vida surpreendentemente vitoriosa. Deus ouviu essa oração. Queridos. Nós temos que orar. Como a oração tem que ser. Pegar Deus. Botar aqui na poltrona. Falar. Deus por favor. Senta aqui. Por favor. Eu estou com medo. Como é que fica a minha vida? Pastor. Mas que protocolo é esse para orar? Pois é. Essa oração que Deus ouve. Agora aquela. Oh amantíssimo rei. Glória a teu nome. Deus de Abraão. Isaac. Jacó. Pastor Josué. Pastor Freitas. Pastor Tiago. Oh Deus que nos dá um make-back. Bob's Burger. Essa oração. Não chega lá. Deus quer uma oração mais pessoal. Mais relacional. Mais rasgada do coração. Talvez até mais afrontosa. Não desrespeitosa. Vê lá como você vai falar com o Criador. Mas não esqueça que Ele é Pai. Ele é o Criador. Mas é Pai. E sabe qual é a angústia que dá. No coração de um filho. Ele sabe qual é a lágrima que você carrega no peito. Ele sabe qual é o medo que você tem na alma. É essa oração que Deus quer ouvir da tua boca. Não uma oração decorada. Em quinto lugar. Se você quer construir uma vida surpreendentemente vitoriosa. Conte com pessoas. Que tem algo a te oferecer. Conte com pessoas que tem algo a te oferecer. Quando a gente vai ler. No versículo 34 e 35. Sabe o que a gente vê? A gente vê Gideon falando. Deus me deu uma tarefa. Mas sozinho não dá. Ele convoca pessoas. Ele convoca pessoas. E 32 mil pessoas vieram ajudar. Sabe qual é o problema da gente? A gente não procura ajuda nas áreas que a gente mais precisa. Porque a gente não quer que ninguém saiba que a gente tem problema na família. A gente não quer que ninguém saiba que a gente está com problema financeiro. A gente não quer que ninguém saiba que a gente está com dificuldade de se entender com os nossos pais. A gente é orgulhoso. A pessoa vem te ajudar. E você fica às vezes com medo dela. E às vezes com inveja dela. Hoje de manhã eu dei um exemplo. Falei, tem membro da igreja. Agora na pandemia não está podendo fazer. Mas antigamente eu ficava na porta cumprimentando todo mundo. Era o último a sair da igreja. Aí tem irmão que só passa de lado. Nunca passa para me cumprimentar. Às vezes acanhado. Às vezes sem graça. Eu entendo. Só que ele conversa com o pastor de rede. Ou com o supervisor. E almoça junto. E tal. E aí quando ele vai dar um testemunho aqui na igreja. Ele fala. Se não fosse o pastor tal. Se não fosse o supervisor tal. O que seria da minha vida? Gente. Vou ficar com inveja? Pô. Nem se me situa. Pô. Tem que falar o Josué aí, cara. Gente. Como que eu vou ter inveja de quem me ajuda a ir mais longe? De quem me ajuda a dar pastoreio? Às vezes você está com inveja de quem está estendendo a mão para você. Ah não. Porque aí minha família está vendo que ele é melhor que eu nisso. Eu não vou me humilhar não. Peça ajuda. Peça para alguém fazer um planejamento financeiro com você. Peça para alguém dar uma olhada na tua empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem controla o caixa da tua empresa? Segundo. Quem controla o caixa da tua casa? Deixa eu te falar uma coisa. Eu olho minha conta todo dia. Está no meu aplicativo. O que custa uma vez por dia olhar? Aí eu ligo para a Bianca. Bianca. Que 150 reais é esse? Não. Isso aí. Foi não sei o que lá. Tá tal tal. Porque se eu pergunto. Está duas semanas depois. Isso aí eu não estou lembrando não. Aí me dá uma raiva danada. Sim ou não? Durante um tempo. Eu deixei de fazer isso. Não foi bom. Hoje. Quem controla a minha vida pessoal sou eu. Se eu. Não tiver uma boa gestão. A culpa é minha. Não entregue o caixa da sua empresa. Nem o caixa da sua casa para ninguém. Faça você. Controle. Veja onde pode cortar despesas. Veja onde pode aumentar receitas. Peça para Deus te ajudar. Ah queridos. Contemos com pessoas. Você lembra de José? José. José era o filhinho do coração de Jacó. Sim ou não? Aí. Os irmãos venderam ele. De filhinho querido. Ele se torna o quê? Escravo. Aí. A mãozinha de seda. Agora cheia de calo. Aí. O Potifar. Veja o José trabalhando bem. O José vira o quê? Ele vira o gerente geral da fazenda. Opa. Subiu de novo. Agora tem um quarto só para ele. Agora ele tem ar-condicionado no quarto. Agora ele tem um frigobal no quarto. Tem até frutinha no quarto. E até frios no quarto. Ele está legal. Aí a mulher de Potifar olha e fala. Moleque bonito hein. Vou dar em cima desse cara. Aí ele despreza a mulher de Potifar. O pior inimigo do mundo é a mulher desprezada. Ela vira para o Potifar e fala o quê? Ele tentou me agarrar. Mentira. Mas o Potifar faz o quê? Prende José. Filhinho do papai, escravo. Gerente da fazenda, prisioneiro. Só que tem um detalhe. Lá na prisão. Ele conheceu o copeiro de Faraó. O cara que serve a comida do Faraó. E lá ele revela o sonho do copeiro. E o copeiro sai da prisão. E volta a trabalhar para o Faraó. Dois anos depois o Faraó tem um sonho. E o sonho fica martelando na orelha dele o tempo inteiro. E ele não está entendendo esse sonho. E ele sonha aquilo o tempo inteiro. O copeiro fala o quê? Eu conheci um jovem hebreu. Lá na prisão. Que revela sonhos. Onde ele conheceu? O copeiro? Na? Deixa eu te falar. Às vezes você vai para uma prisão. Para conhecer a pessoa que vai abrir a porta da sua vida. Às vezes você vai para uma dificuldade. E lá você vai conhecer a pessoa que vai te dar a chave. Para abrir a porta da sua história. Conexões. 95% das coisas que você conquista na vida. Tem a ver com as conexões que você estabeleceu. Você tem que andar com gente que te ajude. Gente produtiva. Gente inteligente. Gente que te dá ideia. Ah e os outros? Vão desprezar? Não despreza não. Mas não pode ser o teu dia a dia. Não pode ser a tua amizade mais próxima. Não pode ser. Não. Você pode até ajudar. Mas não ficar caminhando como. Ah meu amigo do peito. Meu irmão camarada. Não. E agora. José. Sai da prisão. Para ser governador. De todo o Egito. Aos 30 anos de idade. Ele passou a ser o chefe da maior nação. Da terra naquele momento. Com 30 anos de idade. Uma carreira meteórica. E um dia a história de José mudou. E o melhor de tudo. Sem vingança né. Porque José podia voltar na casa de Potifar. Potifar meu amigo. Está lembrado? Cadê aquela tua mulher? Eu agora sou o chefão. Chama a Mocréia lá. Chama lá a cabeçuda. Não. José foi tocar a vida dele. Porque ele entendeu. Que Deus tem planos. Até nas prisões da vida da gente. Em último lugar. Se você quer viver uma vida surpreendentemente vitoriosa. Dependa de Deus para realizar. Honre a Deus com a realização. Vou repetir. Para viver essa vida surpreendentemente vitoriosa. Para viver essa vida surpreendentemente vitoriosa. Dependa de Deus para realizar. Honre a Deus na realização. Pastor. O que quer dizer isso? Ora. Gideão no capítulo 7. Versículo 2 e 3. Ele está com 32 mil. Israelitas. 32 mil de várias tribos. Todos israelitas. Aí ele fala. Senhor. São 135 mil lá. Nós temos 32 mil. Dá uma proporção de 4 para 1. 4 soldados. De Midian. Para 1 israelita. Aí Deus fala. É muita gente. Tira esse povo aqui. Sobrou quanto? 10 mil. Dá uma proporção de 13,5 soldados. Midianita. Para 1 soldado israelita. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem bomba naquela época não. Não tem revólver nem metralhadora não. A coisa é resolvida na flecha e na espada. Ou seja. Na mão. 13,5 pessoas contra 1. Não tem jeito gente. Não tem como. Aí Deus vai. Faz o teste final. No capítulo 7. Versículos 5 e 7. Pega os caras que trazem a água à boca. Só 300. 9.700 saem. Sabe o que acontece agora? Agora a proporção é de 450 soldados Midianitas. Para cada soldado israelita. Tem jeito isso? Tem como? Um homem vencer 450. Tem jeito? O que que Gideão teve que fazer? Depender de? Deus. Para ir para essa batalha. Ele estava consciente. Deus vai fazer alguma coisa. Porque nós não temos condição. 1 para 450 não dá. Não dá. Nós vamos ter que depender de Deus. Deus vai operar um milagre. Deus deu uma estratégia para eles. Deus deu uma estratégia. Deus tem uma estratégia para a tua vida. Para você viver algo surpreendente. Na sua vida espiritual. Na sua vida familiar. No seu trabalho na igreja. Você tem que trabalhar na igreja. Você tem que parar de ser improdutivo no reino. Ah, eu vim no culto de vez em quando. Deus não te chamou para te cantar banco. Deus te chamou para ser um testemunho vivo do poder dele. Deus te chamou para ser um ganhador de almas. Deus te chamou para fazer algo maior. Na empresa você é o cara. Na igreja você é um Zé Ruela. Não. Chega. Queridos. Ele vai dependendo de Deus. Aí. Com 300 homens. Ele arrebenta 135 mil soldados. A estratégia que Deus dá. Faz você fazer o impossível. Aí no capítulo 8. Olha só. Quando o povo chega até ele. O que ele vai dizer. Então. Capítulo 8. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão. Domina sobre nós. Tanto tu como teu filho. O filho de teu filho. Porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhe disse. Não dominarei sobre vós. Nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor. Vós dominará. Ele dependeu de Deus. Para realizar. Mas ele honrou a Deus. Na realização. Sabe qual o teu problema? É que o discurso é bonito. Mas muitas vezes nós queremos que a empresa avance. Que os negócios avance. Que o dinheiro chegue. Que a gente multiplique coisas. Mas é só para a nossa honra. Para a nossa glória. Para o nosso prazer. Para a nossa tranquilidade. Deus não tem compromisso com o teu sossego. Deus não tem compromisso com o teu sossego. Deus não tem compromisso com o teu conforto. Quem foi que disse isso? Mentiu. Deus tem compromisso com a glória dele. Deus tem compromisso com a honra do nome dele. Através da tua vida. Você pode até ter conforto. Mimo. Tranquilidade. Mas o que você faz na vida. Tem que ser para a glória de Deus. Nós cantamos hoje. Porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Quando a sua empresa. A vitória dela é a glória de Deus. Quando a sua família. É para a glória de Deus. Quando o seu casamento é para a glória de Deus. Quando passar no vestibular. Difícil para a medicina. É para a glória de Deus. Quando passar nesse concurso público. É para a glória de Deus. Quando a tua empresa multiplicar. E você abrir novas filiais. É para a glória de Deus. Quando você casar com essa mulher. Bonita. Que você ama. Esse cara que você acha legal. E você cuidar dele. Cuidar dela. Com toda a garra. E vencer as tentações. E viver um para o outro. Quando isso é para a glória de Deus. Deus está nisso. Deus está nisso. E Deus garante isso. Deus quer que você dependa dele. Para realizar. E que você honre a ele. Na realização. Ah não. Eu quero é comprar esse carro. Um camaro amarelo. Para voltar lá no bairro. O que eu morei. Para tirar onda. Aqueles pés rapados todos. Mostrar que eu venci. Passar perto dos meus primos. Para eles verem que. Eles me chamavam de feinho. Sou feio. Mas sou rico. Eu vou mostrar para eles. O que é bom para todos. Ei. Você está querendo se vingar de alguém. Você está querendo passar na cara de alguém. Pelo amor de Deus. Quanta pequenez do teu sonho. Deus te chama para algo surpreendente. Não é para você deixar. As suas iras armazenadas. Se manifestarem. É para você glorificar a Deus. E as pessoas olharem para a tua vida. E dizerem. Deus está com ele. Curve a sua cabeça nesse momento. Deus está com ele.